Eu declamo em nome da mãe que teve o filho pela polícia abatido, do avô que reconheceu o corpo decomposto da neta no terreno baldio, do menor que aos sete anos é tão deprimido que pensa em suicídio e do pai de família que por necessidade e indução hoje é bandido. Eu quero que se foda o capitalismo com seu poder destrutivo e que todo engenho construído com sangue e o suor de um oprimido seja invadido e incendiado. A minha poesia dá voz aos silenciados e cada linha escrita vai ser um relato, uma denúncia baseada em fatos para que a cor da nossa pele e o lugar de onde nós somos não nos marque para morrer como gados, para que não sejamos mais os corpos dilacerados, vítimas de soldados da PM que terão seus injustos assassinatos associados ao tráfico ou crime organizado, para que não sejamos mais os corpos baleados na frente da lotérica e do supermercado, trocando tiros para comprar um iPhone e um tênis da Oakley para no fim das contas ser enterrado descalço. A minha poesia é xangoco machado de aço, arrancando a cabeça de político safado que rouba merenda e parcela o salário, deixando o professor frustrado e desequilibrado, por vezes acomodado e sendo feliz que nem todos os direitos foram tirados e o psiquiatra do convênio ainda receita o antídoto que os mantém controlados. A minha poesia é salmo que remove as pedras do cachimbo de Lázaro, é a voz que ecoa do vale dos excluídos, mas jamais silenciados. E as minhas linhas eu escureço, se preciso for, para deixar claro que cada favelado formado é um golpe no Estado e eu inimigo não paro. Eu quero vibrar na colação do grau de cada preto formado, porque eu me cansei do embalo, do caixão pesado, com o corpo dos nossos desfigurados. Então desculpa meu chegado, mas o rap é compromisso e a poesia é o meu legado. E eu tô disposta a fazer justiça por nós, em cada poema que eu não calo, rimando na favela, nas vielas, nas ruas de terra e nas ruas de barro, com lápis empunhado no punho cerrado, correndo risco de vida por cada palavra que eu falo. E não duvidem que só o dia que me matarem eu paro, mas paro com a certeza plena de que a minha poesia é cavalo de Troia, que foi implantado e tá plantado criando raiz. E se no fim dessa poesia eu tiver transformado a vida de uma só pessoa aqui, então tá explicado porque que eu verso. Viver o seguro é só o céu mano, eu sou a Agnes, o G é mudo, eu não.